Descubra uma linda terra de castelos encantados, cidades antigas e vastas praias de areia. Descubra a história movimentada de reis visionários, de corajosos exploradores e de líderes apaixonados. Descubra um povo orgulhoso das suas tradições, de fé inquebrantável e simpatia genuína. Descubra um país inesquecível. A International Video Network dá-lhe as boas-vindas a esta visita por Portugal, o país dos descobrimentos.